Olá pessoal, estamos no bairro Bela Vista, eu e a secretária Janila, secretário de Planejamento, concluindo hoje um levantamento das ruas, as quais a gente pretende incluir no projeto Programa Avançar Cidades do Governo Federal, que busca, em parceria com os municípios, fazer pavimentação nos bairros ainda onde carece muito de infraestrutura. Venâncio ainda tem um terço das ruas a serem pavimentadas, é muita coisa. Nós vamos com esse projeto fazer de 10 a 15% das ruas ainda que necessitem pavimentação. Por isso a gente está falando com a comunidade, estivemos agora há pouco conversando com algumas lideranças desse bairro, para que a gente possa também ver o interesse da comunidade em participar, fazer parte da audiência pública e aprovar esses projetos. Por isso o trabalho durante o mês de agosto, início de setembro, vai ser focado na Secretaria do Planejamento, depois de ter conseguido 4 milhões do Badesu para pavimentar as ruas centrais, na forma de recapiamento das ruas principais. Agora o foco são os bairros, porque ao mesmo tempo a Central de Projetos trabalha junto com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria da Administração e Agricultura, focado também no financiamento junto ao Banco do Brasil de compra de máquinas para recuperar as estradas do interior. Por isso a Janina está aqui do meu lado, hoje fazendo uma edição do Prefeito na Rua, conversando com a comunidade, os empresários, os moradores, para a gente buscar finalizar esse projeto. Certo, boa tarde pessoal. Então aí na oportunidade, aproveitando essa tarde de um dia tão bonito, a gente está finalizando o nosso tour na cidade, né Prefeito? E vendo aí, fazendo um levantamento realmente nos locais, né? Não é um trabalho de gabinete que nós vamos fazer, escolhendo os pontos, vendo onde tem a maior necessidade, como é a recepção dos moradores, para a gente poder lançar esses projetos e verificar o que realmente conseguimos enquadrar nesse financiamento desse valor que a gente visa e da melhor forma proporcionar aí o crescimento e incentivando esse crescimento aí dos bairros. Certo.